Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti, porque é primavera. Te amo, é primavera. Te amo, meu amor. Trago esta rosa para lidar. Trago esta rosa para lidar, meu amor. Hoje o céu está tão lindo. Na chuva, hoje o céu está tão lindo. Na chuva, hoje o céu está tão lindo. Na chuva, hoje o céu está tão lindo. É isso aí, gente. Tudo bem? Eu sou o Rodrigo Viana. Obrigado por você ter visto este vídeo até o fim. Vou te convidar agora para você se inscrever, dar aquele like e compartilhar este vídeo que ajuda bastante a gente, beleza? Ajuda o trabalho de longe na internet. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.